Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Com vocês, Cláudia Clark, para mais um VEDA. Yes! Já estamos no quarto VEDA! Muito bom, sentimento bom. Vamos continuar o bom trabalho, né? Pois é, o VEDA 2 é para falar dos meus batons. Eu já estive aqui a fazer os swatches, os meus batons roxos, lilás, violeta, como vocês quiserem designar. Lilás é uma das minhas cores favoritas, é uma cor que eu adoro, é uma cor que eu uso e abuso, tanto na decoração de casa, na maquiagem, em tudo. Então, eu decidi mostrar-vos os meus batons lilás. Eu acho que são todos, não sei, né? Mas, pelo menos, se não são todos, são a maioria. É assim, para o vídeo não se tornar muito longo, eu decidi não estar a passar os batons. Eu fui passando, tirei fotografias, que eu vou deixar as fotos aí, num quanto qualquer, ou aqui embaixo, aí em cima. Então, eu vou mostrar, já fiz os swatches, vou mostrar os batons para vocês terem, assim, uma ideia do que eu estou a falar, né? Vou mostrar também este que eu tenho aqui no meu lábio, obviamente. Então, vamos começar, não é? Vamos. Ok, o primeiro que eu vou começar é um batom da Sephora. Eles normalmente têm aqui este, este eu considero... O que é que vocês consideram? Violeta? Roxo? Não liguem com o tempo, o clima está assim a mudar, mas pronto. Vamos continuar a gravação, né? Este, como eu vos disse, eu considero... Roxo. Roxo, vá. Então, este aqui, se não estou em erro, é este. Sim, é? Para vocês verem. Lindo, não é? A referência dele é o Sephora Rouge R23. Crush. Pelo menos este é o nome que está aqui na caixa dele. Porque a Sephora, às vezes, confunde-me bastante, porque eu não sei o certo dar as referências dos batons dele. Ok, o próximo, também da Sephora, também desta família, parece igualito, não é? Este também é um outro roxo. Eles não são iguais. Eu não tenho nenhum batom repetido. Mas é da mesma família. É assim, e este é este aqui. Eu vou só fazer novamente, para vocês verem. Lindo nos lábios também. Eu não sei a quem saí, mas acho que foi mesmo a minha mãe. A minha mãe sempre gostou de batons roxos. E eu, então, comecei a usar batons roxos muito cedo. Não sou muito fã de batons vermelhos. Quer dizer, sou agora, sou fã, sim, senhora. A partir do que eu disse. Mas, antes de ser fã dos batons vermelhos, sempre fui fã de batons roxos. A viciada em batons roxos é a minha mãe. E eu só segui bala. Ok, o próximo batom é da Tom Ford. Também é um roxinho. Claro, hoje o vídeo é só de batons roxos. Ele é assim. E já está aqui o swatch dele. Mas eu vou passar novamente para vocês verem. Como é que este roxo é lindo. Também. Pois, a referência deste roxo é... E este é um mini. Vejam bem. Este não é um tamanho normal. Este é o Liam 45. Ok, o próximo também da Tom Ford. Também roxo. Lilás. E está aqui já. Eu vou passar novamente para vocês poderem ver. Um. É bonito, não é? Yeah. Este é o Aladshar. Parece um nome árabe. Dez. Dez Aladshar. Também da coleção Lips and Boys. Também tamanho pequenininho. Este. Eu vou passar este. Que eu fiz muito recentemente um vídeo. Ele é bem semelhante a este que eu tenho no rosto. Mas vocês já vão ver quais são as diferenças. Hum. Parece o mesmo, né? Mas não é. Ok. Eu vou passar. Ele está aqui. E é assim. Bem roxinho. A diferença é que ele é mais mate. E este aqui de baixo tem mais brilho. Eu sinceramente pensei que este de baixo fosse o meu favorito. Mas agora vai passar a ser este. Eu sou falsa. Eu sou mesmo assim. Sou mesmo bem falsa com os meus batõezinhos. Com as minhas coisinhas. Porque quando encontro assim uma coisa nova. Fico já bem falsa com a outra. E é. Isso faz parte. Ok. E o próximo. O próximo é então este. Da Make Up For Ever. Que é o número 15. O Intense. Rouge Artist Intense 15. Hoje. Este é o que eu tenho no lábio. E é este que está aqui no. O swatch dele. Está vendo a diferença? Ele ao passar tem este brilho todo que vocês veem aqui. Mas o outro é assim mais o forte. Mais o que eu gosto. Make Up For Ever. O último. Batom roxinho. Da Cláudia. É este. Da Dior. Também tem uma cor super linda. Que assim em primeira mão parece semelhante a este. Mas. Nada a ver. Ele é assim. Só para vocês verem. Está vendo? Pois é. Meus amores. Estes são os meus batons roxos. Os meus batons roxos. Desculpem. Lá está a repetir. A cor que eu adoro. A cor que eu uso bastante nos lábios. E como bônus para este vídeo. Eu trago também. Os meus lip liners roxos. Roxos. Os lip liners roxos que eu tenho. São todos. Todos. Da Kiko. Da Kiko. E então. Eu vou passar. Para vocês verem. Como é que eles estão. Vou passar aqui. Este é um. Este como vocês veem. É bem roxo. E é capaz de combinar. Mais ou menos. Com este batom aqui. Mais ou menos. Ok. A referência deste. É o. Matita. 515. Eu vou deixar aí. Na referência do vídeo. Para vocês. Matita. 515. E depois. Tenho este. Vamos lá passar. E ver. Eu vou passar aqui. Ups. Partiu. Não liguei. Se eu desafia-se. Este eu vou passar aqui. E este. Embora seja mais escuro. Os dois batons. Que eu tenho. Roxinhos. Que eu gosto. Mas também é daqueles. Que passam no barulho. Ok. E depois. Para finalizar. Ai desculpem. Não vos dei a referência deste. Este. É o. Matita. 512. O outro é 515. E este é 512. São da mesma família. E então. O último. É o. Smart Lip Pencil. Esta é a referência. Também é uma tita. Mas é uma tita. Diferente dos outros dois. E. O número é 715. E a cor é assim. Vamos passar. Para vocês poderem ver. Bem. Este mesmo. É assim. Um roxo. Bebê. Este deve combinar. Com este. Mais ou menos. Assim. Então. A ver. Prontos. A importância do Lip Liner. É que. Desenha o lábio. Eu não passei nenhum Lip Liner. Ya. Estes são os meus batons. Roxos. Espero que vocês tenham gostado. Deste vídeo. Não se esqueçam. Se ainda não subscreveram o canal. Subscrevam. Vai passar aí. Se eu clicar naquela coisinha vermelha. Para subscrever. Para acompanhar os meus vídeos. Se gostaram deste vídeo. Cliquem em gosto. E se quiserem também. Partilhem. Valá. Partilhem. Ok. Até o próximo VEDA. Beijinhos. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.